Bom, vamos falar do funeral da tua avó? Podemos falar. Olha que tal. Podemos falar. E eu chorar. Tu conseguiste que eu chorasse. Não, não. Não é difícil, vou-te já dizer. A sério? Sim, eu sou emocional. Em relação aos meus avós, sou bem emocional. Já só tenho um que está no hospital, por acaso. A questão é que... Eu era filho... Não, não, não. Não, eu falo abertamente. No final de contas, associamos a uma pessoa que não tem escrúpulos a fazer comédia sobre qualquer coisa, sobre morte, sobre doença, sobre deficiências, sobre... Escrúpulos é uma palavra forte. Então? Limites. Ok. Escrúpulos implica... Porque eu considero que não faço mal absolutamente nenhum. E não faço. Independentemente depois de haver pessoas que possam sofrer com isso. Mas há pessoas a sofrer com tudo. Ok, então tu não tens limites, mas tens escrúpulos. Claro. E um desses escrúpulos é o não magoar as pessoas. Não, porque a comédia é a regra... É só se tem piada ou não. É uma das regras da comédia, nós já falámos histórias vezes, é qualquer piada tem um alvo. Exatamente. Tem uma vítima. Eu acho que agora há uma moda um bocado nojenta que está a partir de... Ah, sei lá, eu não queria falar muito disto. Mas está a partir de uma moda de algumas pessoas de quererem rotular os... E como cada vez há mais humoristas e incomodam mais. Antigamente era só o maluco ou o dos malucos que faziam humor mais agressivo. Agora há 10 ou 20. E está a crescer, o humor negro está a crescer imenso. Estava o Nóbrega a contar-me lá do Alive com os miúdos que foram à tarde fazer aqueles beats de 15, 20 minutos. Quase todos eles com piadas hiperagressivas. Portanto, com o público, às 6 da tarde, a levar ali com piadas para o filho e não sei o quê. Acho que o mal está a passar-se da cabeça, não estava à espera. E é uma tendência. É uma tendência que seria de esperar. Porque essa tendência existiu há 10, 15 anos no Reino Unido e nos Estados Unidos. Por isso era natural. Nós não somos estúpidos, era natural que existisse. E incomoda algumas pessoas. Então há agora uma moda de querer fazer parecer que os humoristas negros são os filhos da puta. Em que sentido? E que são bullies. Nesse sentido que, quando nos esquecemos, não podíamos fazer humor. Não podíamos fazer humor de loiras, de alentejantes, tudo. Quer dizer, o humor da observação, que é o humor mais clínico que pode haver, às vezes ataca profundamente grupos. A questão é que não há ninguém que tenha a validade de dizer, não, até aqui tu não podes ir. Quem é que se arroga a esse direito de impor os limites do humor a alguém? Há também uma moda do... Se fizeres uma piada, aquilo devia-te acontecer a ti. Sim. É o que te dizem mais, não é? É o que me dizem mais. Como é que tu respondes a isso? Ah, não respondo, não respondo. Não respondo a ninguém. Não perco um segundo. Não justificas minimamente o trabalho? Não, não, não. Nem pensar. Não vale a pena. Nem esse tipo de provocações de dúvida. Devias ter um filho deficiente. Devias ter um... Não, já me disseram várias vezes. Quando eu falei no câncer da minha mãe, no meu segundo espetáculo, no meu segundo solo, uma série de pessoas que é uma coisa que me irrita, tipo, ah, agora de câncer ele pode falar, porque a mãe dele teve. Sim. Que estupidez. Eu falo do que eu quero. O que me apetece, eu não preciso ter sida ou câncer, ou fazer piadas com sida ou com câncer, ou não preciso ter um tio que está presto por ser pedófilo para brincar com pedofilia. É evidente que há uma série de piadas que eu faço temas que eu não conheço a realidade. E conheço de outros que também faço. Agora, não é por a minha mãe ter tido câncer e a minha avó que eu agora já posso fazer piadas de câncer. Posso sempre. Ou que te fizesses exatamente o contrário, que não fizesses. Agora já me sinto mais... Ah, isso ainda era pior, então. Pois é. Mas sou humorista, nunca se pode dar a isso. O que seria natural seria isso, porque percebia que a tua avó morreu, portanto, de... Não, não, isso foi a outra avó, porque a tua avó também já morreu, mas teve um câncer e a minha mãe teve. Minha mãe conseguiu... Superar. Felizmente superar e a minha avó, mais ou menos, depois daquilo... Mas isso não afetou em nada o teu humor relativamente a esse tema? Nada, 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 nada. Nada. A maior parte das piadas que eu escrevi sobre isso foram depois disso. Não afetou absolutamente nada. Até uma forma de exorcizar qualquer questão mal resolvida em relação a... Nesse caso não foi, mas hoje em dia o meu stand-up é muito pessoal. É quase tudo verdade o que eu conto. Sério? Sim, sim, é quase tudo verdade. Já para aí há... Mas aumentas ali umas pontinhas, se calhar. Não, não. Pois há ali uns exageros, mas é quase tudo verdade. Eu às vezes estou a contar histórias... Porque a verdade é o... Então no humor e no stand-up, os melhores humoristas que eu estou a ouvir dizem... O Louis C.K., aquilo é 100% verdade. Aquelas cenas do gajo, da mulher, do divórcio e dos filhos. É por isso que as pessoas se identificam, claro. As pessoas interessam-se. É interessante. As pessoas topam isso. As pessoas topam na hora se tu estás a dizer a verdade ou não. Se começares à ontem, pinei uma cigana. Não pinaste nada. E já me perdeste um bocadinho. Pode ser uma piada genial. Ninguém diz pinar uma cigana. Também é verdade. Não, mas houve um exemplo de alguém que eu ouvi com um texto estar a pinar uma cigana num... Não queria dizer foder. Sim. Num carro. Não aconteceu. Não aconteceu. Isso é mentira, não é? É. Pois. E já me perdeu logo ali um bocadinho. É claro que ninguém... Não temos que andar aqui todos a dizer a verdade. Sim, é verdade, claro. E há humoristas que eu adoro, como o Jimmy Carr ou como o Jason Nick, que fazem só piadas e são piadas geniais e eu adoro. Mas aqueles humoristas mais interessantes, os Carlin, os Bill X, agora o Louis C.K., o Jim Jeffries, eles contam as histórias dele que são verdade e isso é que os torna interessante. E contam também a sua versão ou a sua opinião sobre as grandes questões da vida, não é? Isso é muito interessante. Sobre a religião, sobre a pedofilia. Os Estados Unidos muito presenta a questão das armas, da autorização de licença, de porta de arma. Sim. Também há humoristas que não se querem meter nisso, porque os humoristas que se metem nisso têm muito a perder, não é? Ganham e perdem, sim. Ganham e perdem. Então há malta que não se gosta... Tu falaste do bullying. Tu eras um... O Rui Cinello, quando tinha 13, 14 anos, era o bullying, não era o bullying? Não, tive uns episódios, mas não era, não era. Não eras bullying? Não era. Não eras o tipo que gozava com os outros? Mais um bullying... Ou era mais ter um grupo de pessoas que gozávamos com outras pessoas à sua passagem, mas entre nós. Ok. Era uma grande diversão. Nada de estar a infligir dor física. De escolher escolher um malvo e... Sim, sim, não, nunca fiz isso, nunca fiz isso. Tu eras um... Tinha... Mas foi uma surpresa colegas teus, de repente, de verem... Não, não. De verem-te neste registro? Não. Não, porque eu sempre fui palhacito e estava sempre a vir para a rua e estava sempre a gozar com os professores, mas havia mais sete ou... Tu és de onde mesmo? Eu não sei as tuas origens, foi. Tu és daqui, és de Lisboa. És um lisboeta? Sou um alfacinho puro. De onde, de onde, de onde, na inscrição, para perguntar-te-te? Epá, eu cresci, vivi na Alvinas Cabral. Ok. Estou aí no Colégio João de Deus, que é um colégio da Bete, da Alvinas Cabral. Tu eras Betinho. E és Betinho. E és um bocado Betinho, devo-te dizer. Mais ou menos. Mais ou menos. Eu acho que sim. Não, desculpa, tu és Betinho. Eras mais ou menos ou és mais ou menos? Tu és Betinho. O que é que é Betinho? Epá, há vários estilos Betinhos também. É daquelas coisas que não se conseguem definir. Claro que te podes definir... O Miocio Escardoso tem uma crónica sobre isso, que há três tipos de Betos. Então? É uma crónica já muito antiga, tem uns 10 ou 15 anos ou mais. Consegues parafraseá-lo? Que tem um nome, que é tipo sou eu, que tenho um nome de uma família e reventaram a guita toda. Cinel de Cortes. Tinha o Palácio e o Caraças, venderam tudo. A tua família tinha o Palácio? Ainda existe o Palácio de Cinel de Cortes. É ali no centro, no pé do Campo Mártires da Pátria. Existe. Existiam ruas e não sei se tínhamos muito dinheiro. Venderam tudo. Quintas e o Caraças. Gastaram tudo em droga, com certeza. Não sabe. Infelizmente não. Porquê? Foi no quê? Fais a ideia? Porquê é que... Epá, não sei. Eu sou um estroina do Caraças. Nunca tivés curiosidade em saber? Não. Porquê é que não era? Não. E perderam... Acho que uma das quintas, que é uma quinta enorme que há em Barca Arena, que agora pertence à Câmara de Oeiras, foi um gajo que estava à pasto, que era tipo o único que sendo que havia na família. Um primo teu. Um primo teu. Um primo teu. Isto está há 100 anos, não é? Sim. Um primo teu. Estou-lhe por uma gaja qualquer e passou-lhe a escritura para ela. Aquelas merdas que toda a gente, eu próprio... Aquelas coisas que um gajo hoje faz ainda no Brasil era boa. Sim. Já gastei imenso dinheiro com cabras. Agora olho para trás e pedi ter tanto dinheiro. Mas pronto, foi isso. Foi mais ou menos isso. Esse é um tipo de Beto. Sim. Depois há o Novo Rico. Sim. Pá, que é aquele Beto. E depois há o gajo que não é nada e que usa que sacore e... E quer só parecer. E na altura da Lacoste, que se usava quem usava a camisa Lacoste. Mas é curioso que eu vejo-te mesmo como... Pá, se quiseres um Beto de formação. A tua formação é uma formação Beta. Não, mas... Vês que é o teu berço. O teu berço é esse? Mais ou menos. A parte da família do meu pai eram mais Betos, sim, do que a família da minha mãe. Tinham mais essa... Mesmo em termos de educação e... Educação não é que a parte da família da minha mãe fosse mal educada. Mas, tipo, se dissesse porra... Ui. Não podias. Imagina o que eles sofreram com o caminho que consegui na minha vida. A tua família, assim, mais conservadora, deve... A tua avó. Não, a minha avó, que faleceu agora recentemente, vinha a ver os meus espetáculos todos. Sempre. A tua avó da parte do teu pai, portanto? Sim, a mãe do meu pai. A única... Na minha família, quem me chama às vezes a atenção mais é a minha mãe. Que há coisas que não acham muita graça. Cenas de religião e de cancro. Sério? Ela não acha graça para as cancro, com a vida. Sim, com a vida. Mas ela percebe, ela percebe que não há maldade. Então tu eras um puto beto ou não? Agora, para fecharmos este capítulo da betalice na tua vida. Não, 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 porque depois eu fui muito educado pela parte da minha mãe. Pelos meus avós maternos e pelos irmãos da minha mãe, pelos meus tios. Pá, que não eram nada betos. Eram pessoas normais que me trouxeram mais para um lado mais rebelde e mais street smart da vida, estás a ver? Ok, ok. Para te safar. Os vinos olivais. Ok. Porque fui para a Amadora. Está a ver? Mas pronto, sempre estudei em escolas de Lisboa, andei na Dom Pedro V e depois fiz a faculdade aqui na Autónoma. Então pronto, és... Sou um gajo normal. És um urbano. És um urbano. Sou urbano. Eu, por exemplo, sou um suburbano. Porque sempre estiveste na Margem Sul. Sempre estive na Margem Sul. Vivi um ano aqui em Lisboa e há pouco estavas a perguntar, ok, como é que se fina um beto? Não te sei dizer, mas é uma coisa que se... Pois. Eu tenho noção. Não, por exemplo, o Salvador Martim é um beto. É um beto, claramente. Pronto. Mas é um beto cool. É um beto fixo. Não, claro. Mas isto tudo sobre os betos. O facto de teres necessidade de dizer que é um beto fixe... Sim, sim, porque normalmente se temos o beto há uma certa arrogância, uma certa, percebes, há uma certa sobranceria, não se mistura, não... percebes, e não é assim. Eu acho que a nova geração de betos afasta-se um bocado disso. Não, os miúdos, tipo dos 18 aos 23, 24. São... Por exemplo, o que é que são os betos? Sabes aqueles putos do Jumbranga? O Mano Cardoso, o Pedro Cheira da Mota... São betos, sim. São betos. O Vilhena, e são os betos. São miúdos, não são arrogantes. São miúdos bem formados e... Desses betos que eu tenho, sim, bem formados, com educação, a querer com ideias, a querer fazer cenas, a ter sentido de humor para o ambiente em que estão e para o que os rodeia. Vejo mais assim. E tenho muito acesso, por exemplo, agora convido sempre o Mano Cardoso para trabalhar comigo. Ele está a trabalhar comigo, com o Cruz e com o Paulo Almeida, no programa que vais tirar na Radical. Já vamos falar sobre isso. Está noutras cenas, porque eu gosto muito... Pá, eu tenho 35 anos, o Manoel tem 22. É muito bom eu ir buscar essa juventude dele, porque ele sabe coisas que eu já não sei, gíria que eu já não sei. As faculdades. Como é que é, onde é que vão sair, o que é que ouvem. E tem uma visão, o Manoel é genial, tem uma visão cómica muito interessante, coisas que eu não chegaria lá porque não tenho acesso a elas. Pá, nós temos sempre que estar a ir buscar essas pessoas. Isso é muito inteligente. Para não perdermos o toque, sabes? Às vezes que nos humoristas envelhecem, perdem o toque. E para não cristalizarmos, há pouco parte da tua mudança, se calhar, também é daí. Aquela mudança que falavas da evolução natural da tua persona em palco, também, se calhar, vem daí também. Faz uma coisa que o Manoel e o Pedro me disseram no outro dia, que a malta que segue Bo Maranga gostam todos, vêm aos meus espetáculos também, que são miúdos de 20, 21 e 22 anos. Pá, isso para mim é interessante. Também é o Targa da Cica Radical, que é dos 18 aos 30, vá. Pá, é interessante para mim manter esse público. Estamos a falar de ser Beto e de ser suburbano. Eu, por exemplo, assumo, é muito difícil nós nos definirmos a nós próprios, não é? Mas outra vez que é essa conclusão, que eu sou, eu personifico muito a cena suburbana, mas tal como os Betos... Mas eu não acho, por acaso. Mas lá está. Assim como os Betos têm esse epíteto de, pronto, de lugares... Não acha? É um elogio o que estou a fazer. Sim, não é um elogio. É um elogio o que estou a fazer. Mas, por exemplo, os suburbanos pensam... O que é que se associa logo ao suburbano? Imediato. Quizomba. Quizomba, falta de gosto. Não, falta de gosto. Sim. Piruseira. Piruseira. Não tem maneiras, não sabe falar. Modas parvas. Modas parvas. Também os há, assim como há Betos, como estávamos a falar, que correspondem àquele... Ao estereótipo. Ao estereótipo. Mas eu acho que o suburbano também está a mudar. Assim como o Beto, tu hoje tens suburbanos, malta que vive do outro lado, ou que vive na periferia da cidade, e que também tem bom gosto e que... Eu acho que isso tem a ver com a informação chega a mais... Sim. Muito mais depressa e a mais sítios, hoje em dia. Se calhar há 10 anos ias a Corroio... Há 10 anos, se calhar não, mas há 15, ias a Corroio e se calhar ninguém tinha internet. Sim. Estás a ver? Sim. Quem diz Corroios diz... Diz Amador ou... Ou Louros. Ou Louros, sim, sim. E hoje em dia a informação vai chegando e as pessoas também vão... Acho que também a sociedade está a ficar cada vez mais crítica. Acho que há cada vez mais a necessidade em toda a gente de fazer humor. humor, e normalmente quando se faz humor há um alvo e estás a criticar alguém, e já há uma... É mais fácil tu teres consciência quando estás a ter algum comportamento piroso ou... Não, cai até em cima, imediatamente, tens logo a vontade popular, a justiça popular. Tu hoje em dia, e as coisas que as pessoas partilham, sempre que há um comportamento ridículo de alguém, se calhar está gravado em vídeo, é pá, tu sabes que aquilo vai parar. Está a trabalhar. Então acho que há uma consciência e as pessoas vão-se apercebendo mais do que não devem fazer. E sabes qual é que é a prova? É que há tantos perfis falsos. Há muita gente que não tem coragem de assumir e sabe que é parva. Sim, 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 sim. E que, de outra maneira, não faziam os comentários que fazem. Eu devo dizer que no Facebook eu deixo estar todos os comentários, se forem... Eu vou lá ver o perfil, se me parecer honesto e verdadeiro. Mas na tua página ou no perfil pessoal? É, ambas. Os dois? É, ambas. As pessoas são responsáveis por aquilo que dizem. Eu não me... Eu não tenho esse comportamento, por acaso. Eu não limpo nada. Só limpo quando é um comentário cobarde de alguém que tem um perfil falso e que vai lá mandar-me para um sítio qualquer ou tem um comentário... Sim, eu fiz falsos também. Porque o que acontece, justamente, é aquilo que estávamos a dizer. Há um tipo qualquer, o Luís Mário, que é... Luís Mário é um nome? Sim, há nada a ver com... Luís Mário Henriques, bancário. Tu vais lá e vai, bancário, 35 anos, tem dois filhos e é de Odivelas. E faz-me um comentário qualquer. Oh, Rui, tu és mesmo um palhaço, fiz-te vergonha. Eu nem tenho que dizer nada. Ainda por cima vai para o meu espaço, estás a perceber? Mas é isso que me incomoda. Cai lá em cima. É o meu Facebook privado. Aquilo é a nossa casa. Tu, quando vais à casa de alguém, não te portas nem um atrasado mental. Sim. E o facto das pessoas encararem a internet como um escudo para a cobardia e são super-homens na internet, incomoda-me profundamente. E eu não vou a perfil de ninguém. De chatear ninguém. Mas a partir do momento que tens o teu perfil... Mas repara, o teu Facebook está aberto ou está fechado? É que tu tens a sua opção. Então é como se tu tivesse a tua casa com as janelas... Eu tenho uma página que nem sequer... Pai, eu tinha uma página há uns anos, fiz um texto sobre a Casa dos Escaredes, mandaram uma página abaixo. Não podes brincar com a malta... Fiz uma análise aos concorrentes. Não foi esta, foi na última, que esta já nem sequer vi, mas foi na penúltima edição da Casa dos Escaredes, fiz uma análise um a um no primeiro dia. Pai, aquilo teve imensas partilhas. Eu vi isso, eu vi isso. Pai, e terei chamado puta a uma ou duas pessoas para mandar uma página que já estava com milhares de seguidores abaixo. Então eu não quis ter outra. Sim. E entretanto, no meu agenciamento agora criou-me uma página que ainda nem sequer falei na página. Página de fãs, portanto, de gostos. Sim, página de... De terem gostos. Oficial, não é de fãs? Sim, oficial. Ok. Mas eu, acima de tudo, e tenho uma pessoa que me faz a migração das coisas que eu ponho na minha página pessoal, porque tenho... Tenho, como já atingiu o limite de amigos, mas dá para seguir. Sim, sim. Mas a tua página pessoal é aberta. Ou seja, é como... Não, só seguirem. Se seguirem. Pronto. Mas, ou seja, se passarem naquela rua, se decidirem passar naquela... A analogia é esta. A tua página é como se fosse uma casa. E tens as janelas abertas. Sim. Se alguém passar por lá e olha lá para dentro, pode mandar uma boca lá para dentro. É complicado, essa analogia é complicada, porque eu considero que estão dentro da minha casa. Porque estão dentro da minha casa. Sim, mas tens sempre um bocado. Considero que não estão a ter educação. Mas às vezes, nem é preciso dizerem nada... Às vezes basta um tom desafiador. Sim. Basta ver que é um gajo que foi ali para me chatear. Pá, é a primeira e última vez. Bloqueias logo? Logo. Porque eu não estou para ser chateado por um imersivo que não conheço. E que está num perfil falso. Como é lógico. Não tem lógica isso. Porque quando não gosto de alguma coisa, eu não vou à página dizer mal. Isso é uma estupidez. Mas essa questão dos haters. Os haters sempre existiram. O que é que as pessoas vão fazer com o seu tempo? Porque ao invés de fazer alguma coisa... Os haters sempre existiram e sempre existirão. O que acontece é que na net há coisas muito boas, mas também se facilitou a vida aos haters para se expressarem, não é? Eu permito que se expressarem. O malto pode dizer. Não curti muito isto. Já fizeste melhor. Tranquilo. Agora, uma acriação pura. Ou às vezes virem ofender outras pessoas que estão na página. a dizer que gostaram. Sim, sim, sim. A dizer, tipo, tu gostas disto, deve ser... Que comportamento? Não compreendo. Quem é que faz isso? Se forem perfis verdadeiros, há ali... Confesso que há uma grande estupidez, porque não tem noção das consequências. Há uma enorme coragem. Porque é preciso ter coragem. Lá está. Entrar na casa do Rui Sinel Cortes. Ah, oi, tu deve ser uma grande abesta. Mas é uma coragem online. É uma coragem que só existe ali. Mas sobes depois as consequências disto. Porque depois levam com o massacre dos teus cuidadosos. Eu tenho muitas cenas que já nem digo nada e depois vêm as pessoas bater nessas. É o que acontece na minha página, por exemplo. Como te digo, quando vejo que é um perfil falso, eu apago, que acho que nem merece esse tipo de destaque. Ou alguma pessoa verdadeira, portanto um perfil verdadeiro, eu deixo lá estar. E depois eles encarregam... Os cães de fila, estás... Sim, sim. Encarregam-se de... Há defensores oficiais. Exatamente. Quando é que viveste em Lisboa? Em que período? Vivi apenas um ano na Graça. Em que período da tua vida? Estavas a fazer o quê? Olha, quando me juntei com a minha mulher. Gosto dessa expressão. Quando me juntei com a minha mulher. Estava a fazer o cabaré da coxa na altura. E vivi na Graça durante um ano e pico. E não gostaste? Coisas boas. O facto de... Saia de Passos Arcos e em 15 minutos estava em Lisboa. E por cima saia depois do cabaré da coxa. Era para aí uma da manhã. Chegava rapidamente a casa. Tinha a garaja. Mas depois, o que é que eu não conhecia? O barulho, pá. É abrir a porta de casa e ouvir... Sabes que eu nunca vivi em Lisboa por opção. Eu nunca vivi em Lisboa. Vivi sempre fora de Lisboa. Vivi muitos anos no Bajos Clube de Campo. Que é o meu sítio ideal para viver. Que eu cheguei a conhecer. Que foste lá comer uma percebada. É verdade. Este homem cozinha muito bem. E eu fui apanhar... Ah, isso é uma série que muita gente não sabe. Perguntaste-me um bocado. Eu apanho percebes no batimento das ondas. Espera aí. Tu já evoluíste... Já apanhavas percebes? Eu fui apanhar. Ah, não te lembras? Exatamente. Tu apanhas percebes. E vou apanhar... Ah, isto é genial. Sabes com quem é que eu vou apanhar percebes? Com o... Já sei. Com o... Com o... Ai, como é que ele se chama? Com o cabra da coxa. Com o... Ai! O... O Gimba, meu. O Gimba. O Gimba. Eu vou apanhar percebes com o Gimba, meu. O Gimba, que é um grande apanhador de percebes. Que é um grande apanhador de percebes. Mas e se isso... Eu já apanhava antes de... Apanhava com um tio meu. E depois que eu conheci o Gimba... Bem, falámos de percebes... É tipo quando encontras alguém no mesmo clube no Egito. Sim, sim. Quer dizer? Então ficámos... E fomos imensas vezes. Eu sou um grande apreciador de percebes. Também eu. Eu memorei os apreciadores. Há ali uma cena meio fálica, pronto, do... Sim. Eu tento comer da forma mais mágica possível. Tento de fazer de não pensar nisso, sim. Mas pronto, queres chupar aquela coisa. Mas depois tens a cena de chupar, depois de sair isso... Ah, tu ainda tu... Porquê que tu... Ah... Ah, daí é que vem o gostinho mineteiro. Portanto, há sempre um... Pode haver uma ligação. Se bem que eu apanhei, percebes, comecei a apanhar, percebes, bem mais tarde, de começar a fazer minetes. Mas pode ter reforçado esse gosto. Mas é altamente perigoso apanhar, percebes? É muito perigoso. É a cena no mundo que mais pessoas morrem. A cena de apanha, de... Do que seja, acho que eu... Não sei se é só de marisco, acho que não. Acho que é... Qualquer caça... Tu vais para cintos perigosos, tu arriscas, te vais... Já ia morrendo duas vezes, por acaso. Nossa. Mas evito, evito ao máximo. E é uma preocupação para a minha mãe e para... É uma preocupação... Tu vais à pro mesmo? Tens um fato? Sim, sim, sim. Luvas? Quinhas as cordas? Rede? Não, não tenho as cordas. Vou com a maré baixa, o mais baixo possível, e com pouca ondulação. Porque é muito perigoso. Basta um bocadinho de ondulação, podes mesmo morrer. Sim, porque estás gostas e... Porque tu, por exemplo, distrais-te muito, porque tu estás de costas para o mar. Distrais-te com o quê? Distrais-te com as percebes? Percebes? Pois, porque estás... Às vezes, pá, vês paredes com, percebes, enormes. Já estás a imaginar o bom que aquilo vai ser a comer, estás a ver? Pá, e se viras de costas para o mar... O mar muda muito rápido. Sim, sim. Está tudo parado, 10 segundos ou 30, já está uma onda a ver, se for preciso. Eu tinha-me esquecido dessa... Aproveito, de facto, o teu percebo. O teu percebo é muito bom. Tu sabes cozinhar o bom percebo, que é muito fácil. É fácil, mas aquilo tem ali, tem truque. Qual é que é o truque? É pá, aquilo tem um tempo específico. É quando começa a levantar a fervura, tiras, não é? Não, se pode tirar logo, deixas mais um minutinho. Ah, é mais um minutinho? Sim, mais um minutinho. Depois tem o sal. Há pessoas que põem sal, o que é um erro. Bom, vou o sinelo de cortes. Há pessoas que põem sal nos percebes, que é um erro. Por favor, explica-me o que é que se deve fazer. Temos um balde percebes. Temos um balde percebes. Temos um balde percebes. Temos que ter também outro balde com água do mar. Muito bem. E eu encho um garrafão de água do mar, quando vou apanhar, porque é com essa água que eu faço os percebes e não ponho sal, porque essa água está temperada pela natureza. Muito bem. E é o nível ideal... E sou muito poético, tinto a tua boca. Estás? Foi temperada pela natureza. Temporada pela natureza. E pá, e é no ponto. É aquele no ponto. Então, espera... E depois gosto de comer quente. Gosto de comer quente. Ah, pois, porque há opiniões. Divide-se um bocadinho. Olha, divide-se as águas. Há quem goste do frio. Até que sirvei com gelo. Sim, exatamente. Eu não gosto. É uma coisa que nunca vi e pá, eu acho que poderia funcionar, que é incluir o percebe no sushi. Nunca ninguém pensou nisto. Está agora a haver uma... Eu comi no outro dia carpaccio de percebes. Carpaccio de percebes? Que é... Espalmado. Retira-se o mielo todo. Sim. Prensas. Aquilo deve levar ali uma refrigeração qualquer para ficar um bocado mais consistente. Pai, depois aquilo deve ficar com um formato tipo de salsicha ou coisa do género e laminas. Sim. Muito bem. E era bom. Mas já imaginaste incluir o percebe no sushi? Não sei como. Não sei como. Eu por acaso tenho... Sashimi, se era com um robo... Sou um chefe de sushi muito inicial. Sim. Sei fazer algumas coisas. Já fiz, mas... Foi um amigo meu que me ensinou que é o Arácio, que é um dos melhores sushis e menos portugueses, que tem uma cena que é o... Ele faz eventos e vai a casa, que é o chefe à casa ou um sushi, agora não lembro do nome. Mas procurem na neto, pá, é o melhor sushi para mim neste momento, é um dos melhores sushis em Portugal. Fusão, faz fusão. Faz muito fusão. E ele usa... Eu não sei se ele usa, percebe, mas usa caranguejo real, usa sapateira, usa camarão tigre, usa lagosta... Isso já ouvi falar. Percebe, não sei, mas vou lhe dar a dica. Agora, percebe... Orices do Mar, gosto muito de orices do Mar. Já, já comi, já comi. Aliás, quando vou apanhar percebes como orices do Mar ando lá na hora. A sério? Parto e como, que é ótimo, é ótimo. Um dia tu tens que me levar uma coisa dessas. Temos que ir. Mas é perigoso, é perigoso. Mas é perigoso, eu sou um bocado... Fico cego, começo a ver... Começo a imaginar logo a minha tarda, as cervejas, que eu, pá, eu quando vou trago seis ou sete quilos. E fico o dia inteiro a comer aquilo, eu não como mais nada. E é valiosíssimo, porque percebe, sabe, percebe que está muito a caro. É caro, é. Se um dia te faltar trabalho na área... Não, é difícil. E é uma cena, é um mistério. Quem apanha, ganha muito mal. E depois há ali... Ganha-se muito mal a apanhar, percebe. Depois há ali um pulo do gás que apanha... De quem vende o restaurante. Pá, é inacreditável. A gente ganha muito dinheiro que eu percebo, mas não é certo. Não é o gás que apanha. O estilo maluco beleza continua na moda. Maluco beleza, 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 beleza... Obrigado.